E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta a Forza... Forza, né? Manique tem que falar Forza. Forza Horizon 3 e vamos dar continuidade aí no nosso campeonato. É... Eu abri outro campeonato aqui. Eu acho que deve ser Rally agora, né? Mas antes de começar a gameplay, já vou deixando um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? E eu tô segurando o trânsito aqui, eu sou um andante mesmo, hein? Vamos lá! Vamos nessa! Se eu tiver o carro, né? Eu não sei se eu tenho. Mas se abriu é porque eu tenho, né? Bem-vindo ao campeonato de carros extremos fora de estrada. A coisa pode ficar um pouco acidentada. Verdade? Ó, eu não tenho carro. Comprar carro. É... E agora? O que que eu faço? Eita! Qual deles eu vou comprar? Primeiro eu vou no controle. Tudo é 7, 7.5. O maior é o 7.5 aqui. É esse aqui. Depois eu vou na aceleração. 8.0. A maioria é 8.0. Beleza. E velocidade. Velocidade... É... 6, 6.3, 7.3, 8. Eu acho que eu vou com esse aqui, cara. Bowler. Ford Raptor. É pra esse Raptor, né? Ah, Raptor. Cara, eu acho que eu vou com aquilo lá mesmo. Vou com esse aqui. Que ferva! Que ferva, né? Design eu não quero nenhum. Já aperto o Y aqui. Vai esse cinza. Mesma cor do fabricante. Já Elvis. Ai, meu pai. Primeira vez jogando na pista. Vou sofrer, hein? Mas vamos que vamos. 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 Beleza. Vamos voltar a nossa câmera ali. Vamos nessa. Paciência. Marcha na borboleta. Nossa, o câmbio é borboleta. Vambora. Ah, o tio empurra eu. Ah, não, tio. O tio empurra eu no ar, mano. Aí não vale. Vai, cai por dentro aqui. Ó, o tio já vem empurrando, ó. Saca só. Aqui não adianta acelerar. É mais... Saber controlar mesmo, né? Para o veículo não sair tanto do lugar. Do trecho, né? Da trajetória. Não fazer pular tanto. Não pula tanto, não, filho. Vai devagar. Vai devagar. Vai de boa. Ah, já. Tá vendo tão bem. Vai empurrando. Vai empurrando. Vai empurrando. Não, não sei, filho. Não adianta. Ah, não toma não. Vila não, joão. Vila não, vila não. Vila não. Sexto, quinto na minha frente. Toma não, toma não. Toma não. Toma não. Toma não. Marvado, tio. Deu um totózinho de mim ali. Tirou fora, marvadinho. E aí? Ah, sexto, cara Tá bom, tá bom, tá bom É difícil Não, continue Continue É alguma coisa boa agora, né Nossa, 25 mil só Vamos pular Nossa, destruiu o carro Vamos ver Tá, vamos pro próximo Vamos marcar aqui Campeonato Vamos nessa Classe S Eita Eu deveria ter pego outro carro, né, mano Mas fazer o que Classe Os caras chegam empurrando Não tá nem aí, calor do Brasil Obrigado Vamos lá. Quase não peguei aquele checkpoint ali. Bate muito. Nossa, não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar nada. Olha os caras. Vem que vem, mano. Não dá para enxergar nada. É o mesmo. O nome fala, né? Ali ao extremo. Ali ao extremo mesmo. Quarto. Tá bom. Tá de bom tamanho. Vamos lá para o próximo. Vamos nessa. A última, né? Vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.